Galera, o que tá acontecendo? Que vocês estão amontoadas em cima do Nicolas? O que vocês estão fazendo? Ela tirou um carro assim, sei lá o que é. E você tá filmando? Aham. Vou tirando espinha. E vocês, Sérgio? Tá fazendo o que? Eu tô vendo que eu te falo. Ah, tá. É o tédio. É o tédio, né? Sabe o que é, gente? As crianças todas que passaram de ano finalmente estão de férias e estão em casa. Meninas, já que vocês passaram de ano e estão merecendo, que tal ir pro shopping, hein? Eu quero ir pro shopping. Ai, meninas, você não vai junto não. Ou assim, se você quer o quê? Ei. Sem briga. Sem briga. Ei, ei. Eu vou ver quem é. Parem de brigar, parem de brigar. Senão não vai ninguém, hein? Ai, meu Deus. Tá dando um sexo, sabe? Gente, a feira da tarde tá aqui. A espera é meio difícil, é engraçado, né? Jotinha? Tá fazendo por cá. Tá. Vem aqui, né? Vem vocês. Ah, vocês. Vocês, Hugo. Hello, Isa? Sim. Veio dizer oi, né? Veio dizer hello. É. Hello, Isa. Acabei de chamar as crianças, foi pro shopping. Você topa pro shopping também? Ah, eu topo. Topa? Opa, então bora lá. Crianças, olha quem chegou. Oi, gente. Jotinha. Dá um oi, Eloísa. Ele vai te ver. Eloísa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, eu chamei o Jotinha pra ir pro shopping com a gente, tá? Eu topo. Ele vai lá, né? Eu topo. Ele vai, todo mundo vai. Pode ser? Vamos, todo mundo? Sim. Vocês vêm com essa roupa? O que que tem minha roupa? Tá toda suja de energético. É. Ai. Como você vai se fixa. É verdade, né? Ei. Mas eu tô falando pra tá saída. Você enxerga? Isso, Tere. Se você não se comportar, eu vou contar pra sua mãe. Você vai ficar. E é bom ir. Eu vou levar todo mundo pro cinema. A gente pode ver. O Onca. O que que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Mas eu vou me trocar rapidão, tá? Já que tá suja e eu não vi. Água energético, né? Porque eu sou mais velha. Eu não tenho o ritmo que as crianças têm. Ah, vai. Mais um boi pra goi dar. Ah, nada com uma paz no nosso quarto. Não é, Bonnie? Não é? O que que você acha que a mamãe tem que vestir? Por que que você tá assustada, bebê? Por que? Bom, gente. Esse é o lado do guardão com a roupa do Gabriel. Esse é o meu. E como vocês podem ver, eu tenho muita peça rosa, né? Rosa, 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 rosa. Tá bagunçado. Mas é rosa. Rosa, 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 rosa. Ai, eu não sei. Bonnie, bombom. O que que você acha, bombom? Ô, meu Deus. Oi, gente. O que foi agora? Entra, entra. O que que foi agora? Quem brigou? Quem bateu em quem? O que que foi? Vocês brigaram com a Esther de novo? Não, tá com alguém. O Jotinha e a Heloísa brigou, é isso? O que que é isso? O que que foi? Alícia morreu. O que? Alícia morreu. Alícia? Alícia morreu. Como assim, gente? Do que que vocês estão falando? Alícia morreu. E Alícia? Alícia, de quem que vocês estão falando? Alícia, eu não sei. 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 Gente, vocês estão falando maluco, não? Não, não. Não pode, não? Vocês estão tirando uma loucura dessa? Eu falei hoje, cedo, com o médico dela. Ela tá na UTI, mas ela tá mesmo. Ela só tá esperando passar uma encharse da cabeça. E a gente tá falando com alguém e a gente escutou que Alícia tinha morrido. Como assim, Alícia morreu, gente? Que história é essa? Cadê o Nicolas? Por que ele não veio falar nada pra mim? Como assim? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Eu também. Eles saíram? Ela. Oh, meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Não, gente. Não, 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 não. Não, não, não. Não pode ser verdade. Gente, essa menina não pode ter morrido. Ela não pode ter morrido na minha mão. Ela tava bem. Ela tava no hospital. Ela tava com supervisão médica. Eles falaram que ela tava bem. Não, gente, não. Não. Eu preciso falar com o Nicolas. Eu preciso falar com o Nicolas. Alguém do céu do Maranhão. Mica, liga pro Nicolas. Liga pro Nicolas. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu não preciso saber o que aconteceu. Ela não pode ter morrido. Fala que é brincadeira. Fala que é brincadeira, Jotinha. Fala que é brincadeira. Não tá atendendo. Não tá atendendo? Você ligou pra ele? Liga pro Gabriel, então. Liga pro Gabriel, Yasmin. Liga pro Gabriel. Calma, 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 calma. Não pode ser isso, gente. Vocês devem ter entendido errado. O que ele falou? O que ele falou? Ele falou que ele ia comer alguma coisa. Cachão, não sei. Mas ele tava na sala agora. Ele saiu? Saiu. Oh, meu Deus. Gabriel também matem. Ai, meu Deus do céu, gente. Não pode. Não pode ser. Isso não pode ter morrido. Que pesadelo louco é esse? Calma, crianças. Calma, 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 calma. Eu vou te botar porque ele quase morre. Mas ela morre. Ai, gente, vai. Oh, meu Deus, gente. Eu não sei. Eu nunca passei por isso na vida. Eu nunca passei por isso. Eu só perdi um tio. Calma, eu vou falar com a mãe dela. Ela era como uma filha pra mim. Eu acho que a gente vai, se a gente vai, calma, calma. Vamos. Vamos pro hospital pra eu saber o que tá acontecendo. A hora que eu vou te contar com ela. Parem de chorar. Calma, calma. Crianças. Crianças. Se ela tiver realmente falecida, a gente precisa se trocar. A gente precisa colocar uma roupinha preta, tá bom? Vamos lá. Vamos lá colocar uma roupa preta, por favor. Jotinha. Pega uma roupa emprestada do Gabriel. Pega alguma coisa, eu levo pra você. Vamos se trocar. Vamos me trocar correndo pra gente ir pro hospital, tá bom? Isso não pode ser verdade, gente. A criança não pode estar morrida. Eu tô dela no próximo. Ela não pode ter morrido, gente. Ela não pode ter morrido. Ela não pode. Ela vai me trocar. Ela vai me trocar. Ela vai me trocar e eu vou atrás dela. Oh, meu Deus, não. Não, isso não pode estar acontecendo. Não pode. Não pode. Não pode. Gente, eu já tô trocada, mas isso parece um pesadelo sem fim. Antes de eu sair de casa, levar as crianças pra esse show de horror, que é um falecimento de alguém, tristeza. Eu preciso confirmar. Vou tentar ligar com o Gabriel de novo. Às vezes é só uma confusão. Não tem que ser uma confusão. Alô? Oi. Gabriel. Gabriel, onde você tá? Eu tô com... Eu tô na puneira. A gente veio ver o negócio de Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, na verdade, eu achei que as crianças tinham se confundido. Gabriel, não pode ser. Oh, meu Deus. E por que você não me chamou? Por que você não me chamou por ir com você? Você tem uma honra? Como que ficou preciso? Calma, eu tô conversando com o Carlos. Gabriel, eu queria ter ido junto. Eu queria ter ido. Bruna, você mal conhece. Você mal conheceu. Gabriel, você é o fim dos meus sentimentos. Eu posso ter conhecido um pouco, mas o pouco que eu convivi com ela foi o suficiente pra ela morar no meu coração. Eu queria estar junto num momento desses. Oh, não faz mais nada. Antes de eu chegar, eu vou pegar as crianças e eu vou pra lá no hospital. Como que eles não fazem sem mim? Eu tenho mais convivência com a criança que ele. Oh, meu Deus. Então, é verdade. Eu vou ter que ir atrás das outras crianças. Eu levo ou não levo elas comigo, gente? Eu levo ou não levo? Mas com quem que eu vou deixar também? Se o Nicola saiu, o babá não tá aqui, olha. Eu não queria que elas passassem por isso. Elas vão ter que passar pelo primeiro velório da vida delas. E eu perdi. Perdi uma criança. Gente, calma. Calma, vai ficar tudo bem. Eu vou tentar descobrir o que aconteceu, tá? Jotinha, Elô. Vem, me ajuda com os mais novos. A gente tem que entrar lá. Vem, gente. Eu não sei nem se eles vão deixar vocês entrarem. Mas vem, vocês me esperam na porta. Eu preciso descobrir o que aconteceu. Vamos. Oh, meu. O Nicola. 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 Eu vim, né, Nicola? Quando eu descobri... A gente tem que ir lá nos explicarem tudo, tá bom? Mas que calma. Calma, eu tô perdida. O que a gente tem que fazer agora? Vocês estão chorando? Elas não choram. Claro que elas não choram. Olha isso. É, Nicola. Eles gostam dela. Eu também gostava. Eu não gostava dela, não. Você não tá sabendo? Para de trollagem, pelo menos. Oi, Nicola. Você tá louco. Tá no momento bom. Vamos, vamos. Ai, você não tá bom na cabeça. Você tá... Ah, eu acho que ele tá em rejeição. Você tá com bloqueio. Nicola. Como assim? Você não veio aqui pra resolver esse negócio dela, né? Eu vim resolver o papel. Ah, eu tô vendo. Eu achei que você tava vindo aqui mesmo. Ah, mas as crianças sabendo. Eu não tô entendendo. As crianças ouviram quando você falou no telefone. Aí elas ouviram quando ligaram pro Gabriel. E elas começaram... É, as crianças falaram que o Gabriel saiu igual louco de casa. Elas vieram me avisar que escutaram a ligação pro Gabriel. Que a Alicia morreu, infelizmente. Gente, a Alicia morreu? A Alicia morreu. E aí o Gabriel foi pro velório. Eu falei, não, criança, vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado. Aí eu peguei e liguei pro Gabriel longe delas. Aí ele falou que tá na funerária escolhendo o caixão, entendeu? Não, nem quando eu e a Yasmin, ela fazia festa do pijama. Mas, Flor, ela vai fazer festa do pijama no céu. É um ursinho. Calma, calma. A gente compra um ursinho pra ela e Flor. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Liga pro Gabriel. Liga pro Gabriel, porque eu só entendi. Eu sei que ela tava no evangelho. Eu tô num momento ruim, vocês tão me deixando mais mal. Eu também. O Gabriel ligou quando eu tava falando com ele. Ele falou que não prezava que eu fosse. Mas, claro que precisa, Nicola. Claro que precisa. Vê onde ele tá. Eu vim pro evangelho porque eu sei que ela tava internada aqui. Eu achei que você sabia onde ele tava. Achei que você tava junto com ele. Meu Deus, gente. CESF, CESF, não de funerar. A CESF. É a CESF. A CESF. Tchau, tchau, tchau. Ele não encontrou você? Ele falou que ia pra lá? Ele falou que ia pra lá? Ele falou que ia resolver essa talada, mas aqui ninguém veio encontrar. Ele disse que ia cair o meu nome dele. Meu Deus do céu. Então, vamos. Ele disse que vai lá te encontrar. Eu vou lá te encontrando. Então, vamos. Eu tô com o carro aqui. Vamos. Vamos, crianças. Não choram. Ela tá num lugar melhor. Ela tá num lugar melhor agora. É sério. Meu Deus do céu, gente. Isso parece um pesadelo. Eu acho que tá todo mundo passando. Ninguém. Ninguém pra me esperar. Eu tô louca. Eu tô até entrando no carona. Meu Deus, gente. Meu Deus. Nicolas. Nicolas. Tem um carro saindo daqui agora. Será que é? Oh, meu Deus. É aqui dentro? Será? É aqui, né? É aqui? Não sei. Não tem medo, não. Não precisa ter medo, não. Tá bom? Olha, tem um carro entrando. Tem um carro. Oh, meu Deus. Será que é entrando ou será que é saindo? Aqui é a administração. Eu vim aqui já uma vez. Vamos. Vamos entrar. Vamos. Oh, meu Deus. Será que é esse? Será que é o que veio ou o que foi? Me abraça, tá? Me abraça. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Oh, meu Deus. É o Gabriel ali. É o Gabriel. É o Gabriel. Não fica assim, não, Elôzinha. Não fica assim. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gabriel. Que situação, né, gente? Não é? Mesmo a gente tendo convivido o quê? Um mês com ela. Hã? Eu tô tão sentida, sabe? Eu tô muito sentida, Gabriel. Você não viu com ela. Eu confio com ela. Deu menos de um mês que ela ficou em casa? Ficou em casa? É. Ela tava internada mesmo. Você tá louco? Ela tava até internada. Vocês tão bem na cabeça? Vocês tão delirando? Gente, a Alicia se acidentou tem dois dias. Por isso que eu pego meu telefone pra você, que não faz sentido nenhum você ter vindo te ajudar. Não, calma, calma, calma. O que que tá acontecendo aqui? Eu fui pro evangélico. Ele tava lá, recebeu as papeladas da minha tia avó. Ele pediu a minha ajuda pra ajudar a escolher o pessoal e fazer a papelada. Mas, pera, as crianças falaram que você recebeu uma ligação e o Gabriel também. E vocês tavam falando que alguém morreu e o Nicolas saiu correndo pra ir pro hospital evangélico. E a Alicia tava no evangélico. Ai, eu liguei pra você pra confirmar. É uma confusão, é minha amante. Mas você, eu te liguei, Gabriel. Você falou que tava escolhendo o caixão. Sim, a Alicia. Então, a Alicia tá ajudando. Ah, crianças, você tá precisando fazer a confusão. Então, calma, a Alicia tá bem? A Alicia tá bem. A Alicia tá bem. Eu perguntei, ela não pode receber visita de vocês hoje. Eu aproveitei e perguntei dela. Por que não? Porque já passou do horário. Oh, meu Deus. A Alicia tá viva? Ela tá viva. Nossa, eu tô com tanta dor de cabeça. Eu tô com tanta dor de cabeça. Gente, vai trazer a Alicia. Como assim? Graças a Deus. Eu não acredito que vocês concluíram. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, perdônicos. Meus feios, amigas pela sua tia, avó. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos embora pra casa. Eu tô tão nervosa. Eu tô com dor no peito. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô passando tão mal. Tão mal. Sério, gente. Eu acho que quem tem que ser internada, que não precisa de um remédio, agora sou eu. Vamos pra casa, vai. Vamos pra casa e sem mais confusão. Ai, vamos. Não aguento mais confusão. Chega de vídeo por hoje.